É o forró mais triste com leite Não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Conte-se numa felicidade A felicidade pra mim é você Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você O tempo vai, o tempo vem A vida passa e eu sem ninguém Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Que nem ligou Que nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que nem ligou Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Cadê você?